Música Olha só, estamos agora na empresa Malandrinha Telefona aí para contato DDD 81 989162144 Tem outro também para contato DDD 81 9105012 Fica localizada aqui no setor laranja, rua L, box 40 Olha só, a empresa fica localizada aqui no setor laranja, rua L Chega aqui no Modern Center, bem aqui na entrada do Modern Center E pega essa rua L e vem direto aqui, olha Aqui tem a numeração dos boxes Para você localizar o endereço dessa empresa O box dela fica no número 40 Aí lembra, olha só, todos os boxes aqui no Modern Center tem a numeração Esse é o 662 que a gente está O dessa empresa fica no 40, que é bem no começo Próximo ao estacionamento aqui do Modern Center, tá ok? Eu estou mostrando assim porque tem muita gente que vem aqui Encontrar o endereço da empresa e quer saber como faz para chegar aqui Aí se você também não quiser saber o endereço Você dá uma adiantada aí no vídeo, tá ok? E vamos mostrar aqui agora, olha só Chegamos aqui, é bem esse box aqui, olha só Onde tem muita gente aí comprando, tá certo? Olha só, rua L, número 40 aqui, olha só L40 E vamos conhecer agora aqui um pouco da mercadoria dela Tem muita gente aí já comprando com a gente Faça como elas aí, olha só Traga a mala, venha comprar aqui com a gente Porque a gente vê aí, olha só, para todo o Brasil E vamos começar com esses vestidos aqui, meninas, olha só Aqui a gente trabalha com fabricação própria, tá certo? Faz mais de 10 anos que a gente está aí no mercado O tecido que a gente trabalha, olha só Trabalhamos com o tecido viscolino, tá ok? Aí também trabalhamos com conjuntos E o bom aqui, meninas, essa empresa aqui é preço único Olha só que legal Preço único, apenas R$ 45,00 aí qualquer peça, tá ok? Trabalhamos com vestido, calças, conjuntos Olha só esse lindo look aqui, meninas, olha só Lembrando aí que é tamanho único, tá ok? Que são o tamanho que veste do tamanho do 38 ao tamanho 40, 42 e talvez 44, tá certo? Só que claro, vai depender muito do tipo da pessoa Olha só, faça como as meninas aí, venha comprar aqui com a gente No nosso ponto físico Eu mostrei aí como vocês fazem para chegar aqui no nosso ponto físico E lembrando também, né? Que a gente envia aí para todo o Brasil através de excursões Que vem aqui no Moda Center Santa Cruz A partir de 10 peças aí a gente envia aí, olha só, para todo o Brasil Deixa eu mostrar aquelas lá em cima, meninas, para você estar dando uma olhada A gente trabalha com as cores do verão, tá certo? Que é preto, mostarda, rosa, pink, verde claro, verde escuro Ok? Faça os pedidos aí que a gente envia aí, olha só, para todo o Brasil Olha só, os conjuntos ficam de R$ 45,00 aí no atacado, tá certo? Também trabalhamos com calças de R$ 45,00 também no atacado A nossa mercadoria que a empresa trabalha, a mercadoria que a empresa trabalha É fabricação própria, tá ok? A partir de 10 peças aí, essa é preço de atacado E a gente envia aí, olha só, para todo o Brasil Através das excursões e transportadoras que vem aqui no Moda Center E para vocês adquirirem alguma dessas aí, olha só Vocês vão adquirir por esse telefone aqui Que eu vou estar passando aqui para vocês já já Deixa eu mostrar aqui um pouco para vocês verem a mercadoria delas, olha só Vocês vão estar comprando aí, meninas, com preço diretamente da fábrica E é uma ótima opção aí, né, para você que quer começar a empreender A ter seu próprio negócio Qualquer peça aí, R$ 45,00 no atacado Um preço bem acessível que dá para você começar a empreender, a investir Telefone para contato, esse daqui, olha só Para vocês adquirirem alguma dessas peças aí, meninas Vão adquirir na empresa Malandrinha Telefone para contato, anota aí DDD 819-8916-2144 Tem o outro telefone também para contato DDD 819-9110-5012 Tem o Instagram aí também, é você que chegou aí agora Deu uma pausada no vídeo Anote todas essas informações direitinho Para você não perder o contato dessa empresa, né, desse fabricante E vamos dar uma olhada agora um pouco mais As opções e variedades que ela trabalha aqui no Moda Center Meninos, olha só, mostramos aí para vocês a empresa Malandrinha, tá certo? Você pode vir comprar aqui no nosso ponto físico Se você também não puder, né, devido a questões logísticas Gasolina, é longe demais Faça seus pedidos aí que a gente envia para vocês através de excursões e transportadora Que vem aqui no Moda Center Santa Cruz Se você tiver alguma dúvida aí, a gente tem uns vídeos aí De excursões e transportadora para facilitar as entregas de vocês Se você também tiver alguma dúvida específica Deixa aí nos comentários que a gente vai estar respondendo a todos vocês Assim que a gente puder, tá certo? E no demais aí em relação à mercadoria, a peças, forma de entrega Fale aí diretamente aí com o fabricante Que ele vai estar passando aí, olha só, para vocês Faça como as senhoras aí, olha só Traga os carrinhos, venha comprar aqui com a gente Que a gente envia aí para todo o Brasil Se você não puder vir aqui também, não tem problema Que a nossa empresa Malandria aí, olha só Envia aí para todo o Brasil através de excursões E transportadoras que vem aí no Moda Center Santa Cruz E para vocês adquirirem alguma dessas peças aí Vocês vão adquirir por esse telefone aqui Olha só, telefone para contato da empresa Anota aí, ddd81989162144 Tem outro telefone também, ddd81991105012 E tem o Instagram aí também abaixo Você que chegou agora, dê uma pausada aí no vídeo Anota todas essas informações direitinho Para você não perder esse fornecedor, esse fabricante E a gente finaliza por aqui, olha só Na empresa Malandrinha Fica aqui na Rua L, Box 40, tá ok? Onde a gente trabalha aí com vestidos Tamanho único, que veste o tamanho do 38 Ao tamanho 42 No tecido viscose Faça os pedidos aí que a gente envia aí Para todo o Brasil, tá ok? Ok? Obrigado.